Chegando com as últimas notícias do Galo de hoje, já deixa seu like e inscreva-se no canal de notícias do Atlético Mineiro. Nem o campo destaque do Atlético Mineiro em 2020 pode estar sendo negociado com o time argentino. Depois de uma boa temporada em 2020, com o treinador Sampaoli, o jogador equatoriano, que está disputando a Copa do Mundo pelo Equador Alain Franco, não teve bom aproveitamento com o Kuk em 2021, sendo emprestado no começo do ano. Talheres, clube que ele está emprestado deve exercer compra de Alain Franco, mas agora aparece no radar um clube alemão que também mira volante equatoriano. Na minha opinião, o Atlético Mineiro deveria dar mais oportunidades ao jogador aqui na equipe no próximo ano. O que acham? Deixe seu comentário. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até mais com outros vídeos de notícias do Galo de hoje.